Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje é o grande dia. A abertura dos Jogos Olímpicos será às 8 da noite no Maracanã. E o presidente em exercício, Michel Temer, viaja daqui a pouco para o Rio de Janeiro. Vamos falar com Paola de Hort, que tem os detalhes. Oi, Paola. Oi, Renata. Pois é, o presidente em exercício, Michel Temer, embarca daqui a pouco para o Rio. Lá ele deve participar de uma recepção para os chefes de Estado e representantes de países que vieram para a abertura dos Jogos Olímpicos. Logo depois, eles seguem para o estádio do Maracanã, onde acontece essa cerimônia. E Renata, o presidente em exercício, Michel Temer, escreveu um artigo para a imprensa internacional, onde ele destaca a importância dos Jogos para o Brasil e fala que essa é uma oportunidade para o Brasil mostrar um país unido, democrático e receptivo aos turistas estrangeiros. Ele também diz que a Olimpíada também é uma oportunidade para mostrar que o Brasil tem a capacidade de superar obstáculos, tanto políticos quanto econômicos. E pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, falou que 5 bilhões de pessoas em todo o mundo devem acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos, que acontece hoje no estádio do Maracanã. Ele também disse que as Olimpíadas devem ser um exemplo e que devem mostrar o melhor do Brasil para o mundo. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E da capital federal, vamos para a capital do mundo. A festa de abertura dos Jogos vai ser marcada pela Tocha Olímpica no Maracanã. Mas antes, agora cedo, ela deu uma passada pelo Cristo Redentor. Quem conta para a gente direto do Rio é a Luana Karen. Oi, Luana. Olá, Renata. Olha, daqui a pouquinho a gente fala de como foi essa recepção da tocha lá no Rio de Janeiro, lá no Cristo Redentor. A cerimônia de abertura dos Jogos está marcada para as 8 horas da manhã. A expectativa é de Maracanã lotado. Também vão estar presentes chefes de Estado de cerca de 50 países. Entre eles já estão aqui no Rio de Janeiro o presidente da França, François Hollande, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Também já está aqui na Cidade Maravilhosa o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Para garantir a segurança do evento, atiradores de elite vão ficar em pontos estratégicos no raio de 5 quilômetros ao redor do Maracanã. O deslocamento das comitivas vai ser monitorado por helicópteros e 37 ruas ao redor do estádio já estão interditadas. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, falou ontem aos jornalistas sobre como vai ser esse esquema de segurança. Todas as autoridades que vão, ninguém vai com carro próprio. Todo mundo vai em comboio que será orientado pelo serviço de segurança. E os comboios serão distintos entre as chamadas autoridades dignatárias, e aí vem todas as titulações que nós imaginarmos, e as autoridades nacionais que receberam também de extinção. Nós teremos comboios de ônibus, muitos, muitos, muitos ônibus. E segurança, com veículos de segurança, que farão acompanhamento a estes comboios. Agora sim, vamos falar de uma das grandes estrelas dessa festa, a tocha olímpica. Ela começou o dia recebendo as bênçãos do cardeal acerbispo do Rio de Janeiro, Dom Urani Tempesta, num lugar muito especial, lá no Cristo Redentor. A chama começou o último dia de revezamento, nas mãos da ex-jogadora de vôlei Isabel, que participou dos Jogos de Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984. Nesse último passeio, a tocha também vai conhecer um outro símbolo carioca, o pão de açúcar. E vai passear pela Urca, Botafogo e pelo Aterro do Flamengo, onde termina o revezamento. Depois disso, Renata, a gente só encontra a tocha olímpica no final da cerimônia de abertura, lá no Maracanã, quando ela vai chegar ao estádio para acender a pira olímpica. E a grande expectativa é sobre como vai ser essa entrada, uma entrada triunfal, é o que a gente espera, e quem vai acender a pira olímpica, quem vai ser esse sortudo que vai entrar para a história. Esse mistério vai ser desvendado por volta de 11 horas da noite. Bom, mas até chegar até aqui, a tocha passou por 325 cidades, andou 20 mil quilômetros e foi conduzida por mais de 12 mil pessoas. E à espera da abertura oficial dos Jogos, o nosso Cristo Redentor foi iluminado ontem à noite de verde e amarelo. Ele que em 2012 foi considerado pela Unesco como parte da paisagem do Rio de Janeiro, incluído na lista de patrimônios da humanidade. O dia aqui no Rio de Janeiro promete, está lindo, temperatura super agradável, céu azul, temperatura na casa dos 22 graus. E a expectativa, claro, é de um dia de muita festa e de um grande evento hoje à noite. A gente volta daqui a pouco para contar mais para vocês. Renata. Obrigada, Luana. A gente espera ansiosamente essa grande festa de abertura. Obrigada para você. E a seleção masculina de futebol do Brasil estreou nas Olimpíadas com empate de 0 a 0 com a África do Sul. O jogo foi no estádio Mané Garrincha, em Brasília, que vai receber ainda outras oito partidas. E quem vem à capital federal para esses jogos e precisa de orientação sobre os roteiros da cidade, pode contar com centros de atendimento ao turista. Tudo pronto para a chegada dos turistas na capital federal. Brasília é uma das seis cidades que recebe partidas de futebol durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A estreia da seleção brasileira masculina nos Jogos foi nesta quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, contra a África do Sul. Até o fim das disputas, 300 mil pessoas são esperadas na cidade. Quem veio de fora para acompanhar as Olimpíadas na capital, aprovou a recepção brasiliense. Estou achando bem as coisas aqui, está tudo bem organizado e parece que vai dar tudo certo aqui, vai ser bom. Gostei muito bem da organização, achei bom. A Brasília é muito preparada para receber qualquer tipo de grande evento. E para ajudar os torcedores a conhecerem melhor as cidades que vão sediar os jogos de futebol, os centros de atendimento ao turista estarão abertos todos os dias. Aqui em Brasília, os centros vão funcionar no aeroporto, na Praça dos Três Poderes, nas torres de TV analógica e digital e nos setores hoteleiros norte e sul. Os centros de atendimento ao turista esclarecem dúvidas dos visitantes e oferecem dicas sobre atrações e pontos turísticos das cidades. Além de Brasília, eles também estão espalhados pelo Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Para ampliação e construção das unidades em todo o país, o Ministério do Turismo investiu 89 milhões de reais nos últimos anos. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.